Então essa aqui é a curva do aprendizado. Sabe o que acontece? Muitos de vocês acham que o aprendizado vai ser assim, uma linha reta constante, quando na verdade a gente encontra alguns degraus, e esses degraus não significa que você parou de aprender. A questão da rotina é uma coisa super fundamental para que você consiga aprender de forma efetiva. Muitas vezes as pessoas acham que basta ter vontade para sair aprendendo, só que infelizmente as coisas não são assim. A gente precisa de constância e consistência, sempre repito isso para vocês. Primeiro slide que a gente tem aqui, que eu preciso explicar para vocês, é qual é a diferença entre aprender francês e ativar o seu francês. Primeiro, eu tracei aqui um pouco o perfil das pessoas que tentam aprender francês. Quem busca aprender francês costuma esperar que um livro, um professor, um curso, ensine tudo o que essa pessoa precisa. As pessoas ficam muito passivas em seu aprendizado. Elas acham que basta ficar esperando que o aprendizado e as informações vão cair na cabeça delas. E vamos lá, então estou falando aqui para vocês sobre a diferença entre aprender francês e ativar o seu francês. Então eu falei para vocês que quem busca aprender, fica achando que um livro, um professor, um curso, uma escola, alguém vai entregar o ouro todo, vai fazer você saber absolutamente tudo o que você precisa saber para conseguir falar francês. Só que as coisas não são assim. Isso faz com que você seja muito passivo no seu aprendizado e, por isso, não se sinta nunca à vontade para falar francês. Se você acha que você precisa reservar um horário específico para aprender francês, muita gente fala, eu quero fazer seu curso, Elisa. Que horário é? Está tudo errado. Se você acha que você vai parar a sua vida para aprender francês, não vai dar certo. Então, presta atenção nisso aí. Se você passa horas preenchendo lacunas e depois se frustra porque não vê resultado. Como assim preenchendo lacuna? Sabe aqueles exercícios de gramática em que você fica tendo que completar com verbo ou com a palavra? Fica horas e horas e horas fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso e aí, na hora de falar, trava completamente. Por que você trava? Porque você está sendo passivo e passiva no seu aprendizado. A gente precisa mudar isso, porque o seu sonho não vai ser realizado de uma forma passiva. Na vida é assim. A gente tem o poder da decisão e da ação. Quando você junta poder da decisão e da ação, não tem como não chegar num resultado eficiente. Qual que é a diferença? Quem ativa o francês? O que essa pessoa faz? Ela usa todas as oportunidades do dia a dia dela para ativar e descobrir coisas novas. E não precisa de horário certo para aprender. Você acaba aprendendo de forma leve e constante. Então você precisa querer ativar o seu francês, não aprender. Porque quem aprende, a gente fica com aquela ideia antiquada na cabeça de que eu vou para uma escola de francês, de que eu vou ficar sentadinha na minha carteira e que isso em algum momento fará uma mágica na minha cabeça e que eu conseguirei falar francês no meu cotidiano. Só que você precisa começar a plantar isso agora, no seu cotidiano e não só na aula de francês, para conseguir colher isso depois. Prestem atenção. Eu não sei se você já viu isso aqui. Não sei por que eu não consigo tirar esse clique aqui para adicionar o texto, mas dá para vocês entenderem. Você conhece a curva do aprendizado? Então essa aqui é a curva do aprendizado. Sabe o que acontece? Muitos de vocês acham que o aprendizado é isto aqui. Deixa eu desenhar. Vocês acham que quando vocês vão começar a aprender, vocês vão aprender desta forma aqui. Espera aí. Ô canetinha aí, tá. Espera aí. A minha dificuldade de usar esse negócio aqui. Mais ou menos assim. Esquece que tem esse degrauzinho aqui. Vocês acham que o aprendizado é essa linha vermelha. Só que não é. Então vocês ficam achando que o aprendizado é essa linha vermelha. Quando, na verdade, não é. Até a minha linha preta ficou mais ou menos. Mas tudo bem. O que a gente precisa saber é que o aprendizado não é constante. A minha tentativa foi de desenhar uma linha constante aqui para vocês. Vou dar de novo. Vai. Ó. Vocês ficam achando que o aprendizado vai ser assim, ó. Uh. Ah, ficou melhor, hein. Usei uma régua. Então vocês acham que o aprendizado vai ser assim. Uma linha reta constante. Quando, na verdade, o que a gente começa a encontrar no nosso aprendizado? A gente encontra, que eu vou marcar em amarelo aqui, ó. A gente encontra alguns degraus. E esses degraus não significa que você parou de aprender. A gente encontra mudança de ritmo, né. E aí, em determinado momento, ó. A gente tem um primeiro pico de aprendizado, tá. Pico de aprendizado. Mudança. Parece que a gente não está aprendendo mais nada. Pico de aprendizado. Parece que não estou aprendendo mais nada. E aí, a cada vez, essas mudanças aqui vão sendo mais visíveis os platôs. Esses momentos em que está praticamente em linha reta. E parece que a gente não está mais aprendendo no mesmo ritmo que antes. Eu já vou explicar por que que isso acontece, né. Então, começa a acontecer mais isso aqui, ó. E parece que dura mais tempo. Até tem uma hora que decai aqui um pouquinho. Eu fiz meio mal, mas vai dar pra vocês entenderem. Então, parece que eu desaprendo. E aí, de repente, parece que eu não estou mais aprendendo muito. E assim, pronto. Agora ficou muito melhor a minha linha. Então, esta preta aqui é a linha real do aprendizado. A curva real do aprendizado. E aí, eu estava marcando pra vocês em amarelo. Esses momentos aqui, que são momentos assustadores pra vocês. Mas eu quero mostrar pra você como é essencial que eles aconteçam pra que você consiga se manter em movimento. E até esse momento aqui, em que parece que você desaprendeu as coisas. Isso aqui vai ser fase 1. O que é a fase 1? É aquela fase do pico. Toda hora eu estou aprendendo coisa nova. Essa primeira, o estirão, tá. Isso aqui vai ser fase 2, tá. O que é fase 2? Estou no primeiro platô. Sim, fica muito mais aprendendo, não. Eita, será que eu parei de aprender? Será que isso não está funcionando pra mim? Será que eu não sou feita pro francês? Aí, a gente sempre vai ter, eu vou chamar de pico 3. Todos esses momentos aqui, em que a gente tem alternância entre o momento em que parece que eu estou aprendendo e o momento em que parece que eu não estou aprendendo. Vou chamar tudo isso aqui, de forma genérica, de 3, tá. Então, a fase 3, ela é aqui, ó. Tudo isso aqui. Até o momento em que parece que eu estou desaprendendo as coisas. Então, eu vou chamar de ponto 4, tá. Ponto 4 é esse aqui, ó. Parece que eu desaprendi. E aí, eu vou chamar de ponto 5, em que o momento em que você entende que já não se trata mais de aprender tanta coisa em relação a conteúdo, e sim começar a ter mais percepção de que se trata de um movimento constante de aprender, desaprender, aprender, desaprender, aprender, desaprender. Por que eu estou mostrando tudo isso aqui para vocês, com esse desenho aqui meio maluco, meio mal feito? Porque é essencial que você saiba e se prepare para esses momentos de platô, para esses momentos em que parece que você não está mais aprendendo. Porque quem não se prepara, quem fica achando que o aprendizado era essa linha vermelha, que não é, fica muito frustrado na hora que aparece essa linha, essa parte que está aqui, o número 2, né. Fica muito frustrado e desiste muitas vezes nesse momento. Só que é esse momento que você não pode desistir. É exatamente nesse ponto em que você vai persistir e fazer o quê? Mudar o seu estímulo. Lembrem que a gente está falando aqui de trazer o francês para o seu cotidiano. Mas isso vai mostrar para vocês que não se trata de desistir quando você sentir que você não está mais aprendendo. Estou vendo bastante gente também falando que está na fase 3. O que acontece? O problema é que muitas vezes vocês não sabem como se reestimular para entrar em movimento de novo e ter um pico de aprendizado novamente. O que vai fazer você sair desses platôs? Você sair desses degraus? Você precisa variar os estímulos. Você precisa variar os estímulos. Existem nos idiomas, todos os idiomas, existem quatro competências. Ler, ouvir, falar e escrever. E você só vai falar um idioma de forma fluida. Eu estou falando fluida e não fluente de propósito. Você só vai conseguir realmente se comunicar com extrema naturalidade. E assim ter confiança para falar em qualquer situação com qualquer pessoa se você trabalhar as quatro competências. Aí tem gente que vai falar para vocês. Não, imagina. Você só quer falar. Então, não precisa ler e escrever. Mentira. Não acredite nesses boicotadores do aprendizado. Você precisa ler ou ler, falar e escrever. Ok? Então, muito, muito importante que você tenha a percepção dessas quatro competências. E o que eu vou fazer aqui é mostrar para você como em apenas sete dias você pode evoluir para caramba nessas quatro competências. Então, ler, ouvir, falar e escrever. Eu tracei aqui dois desafios para vocês. É um primeiro desafio de sete dias. Na verdade, os dois desafios vão durar sete dias. Como eu falei para vocês lá no começo. Eu quero que vocês ativem o francês de vocês. Então, primeiro desafio, a gente vai trabalhar ao mesmo tempo a leitura e a escrita. O que eu quero que você faça é que nos dias pares você leia um artigo do Leomundo. Onde que eu encontro um artigo do Leomundo? Seja no Instagram, seja no site do Leomundo. Você pode buscar nas duas formas. E que você escreva o quê? As palavras que você não conhece são possibilidades. Você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Mas você pode fazer tudo se quiser e mais rápido, né? Durante esses sete dias, nos dias pares, você sempre vai procurar um artigo no Leomundo. Você vai ler. Pode ser uma publicação no Instagram, bem curtinha. Você vai anotar as palavras que você não conhece. Você vai procurar o que significam essas palavras. Isso é fazer um resumo daquilo que você leu em francês. Será que você consegue já? Se você ainda não consegue, você vai começar anotando as palavras que você não conhece. Se você já consegue tentar fazer um resumo, e é tentar fazer um resumo. Não precisa ficar aflito ou aflita achando que você precisa ter 100% de acerto, sabe? Isso bloqueia muito o nosso aprendizado. Então, foque nisso. E outra possibilidade é você escrever uma mensagem para um amigo. Por exemplo, eu sei que o Lucas Francisco é amigo de uma das minhas alunas também. Então, muito importante que você escreva, por exemplo, para ela, né? Ou para seus amigos. Então, pensa nisso. Dias pares, faço isso. E o que eu faço nos dias ímpares, Elisa? Dias ímpares. Você vai treinar, ouvir e falar. Como que você vai fazer isso? Mesma coisa, nos mesmos sete dias, começando hoje. Nos dias ímpares, você vai ouvir o meu podcast no Spotify, Deezer, Amazon, em todas as plataformas de podcast. Você vai anotar palavras e expressões novas que você ouviu. E aí, você vai tentar repetir as palavras em voz alta. Um trecho em voz alta, uma palavra que você escuta tanto faz. E aí, depois, você vai gravar um áudio para você mesmo, contando o que você ouviu e o que você entendeu em francês. Quando você fizer isso, você vai ver que você vai começar a treinar. Primeiro, você escuta, ouvir e repetir. Ouvir e repetir. Ouvir e repetir. E depois, como que eu consigo organizar essa informação que eu ouvi, para contar para alguém. Então, é um exercício parecido com o que eu propus para vocês na escrita e na leitura. Mas, agora, ouvindo e falando. E aí, eu vou gravar um exercício parecido com o que eu vou fazer.